É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desreais That's it, there's no way It's over, good luck There's nothing left to say It's only words And what I feel won't change Everything you want to give of me It's too much It's heavy, there's no peace All you want from me Is a real expectation Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto A tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you To get cured from this person Who advises you There is a disconnection See through this point of view There's so many special people In the world So many special people in the world In the world All you want, all you want Everything you want to give of me É pesado, não há paz There's no peace All you want from me Expectativas, desreais Tudo que quer me dar É demais It's too much It's heavy Tudo que quer de mim Irreais It's too much It's heavy Now we're falling Falling, falling, falling Into the night Falling, falling, falling Falling, falling Into the night Falling, falling, falling Falling, falling Falling, falling Bom encontro é de dois Falling, 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 falling